Serra da Alhada, Serra de Virgulino Lampião Sou lavradora, sou plantadora de feijão Sou da cultura cantadora, oriunda lá do sertão E hoje, aqui nesse arraiá com toda a energia do povo nordestino A história do bando no casal de Virgulino Hoje nós vamos contar E aqui, nesse acampamento magistral dos cabras de Virgulino Vou resgatar uma história que aprendi desde os tempos de menina História do Lampião Aquele que simboliza a nossa terra, que simboliza o nosso chão História que meu avô me contava na minha infância querida Olha lá Olha lá, bonitão que vai chegando Olha lá, alegria, 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 alegria Estamos prontos Estamos prontos Com toda a energia e dando tudo de si Simboliza a nossa terra, alegria, 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 aleg Sou cangaceiro nordestino Sou caba da peste desse chão Sou amigo dos cangaceiros do bando e virulino Eita dança retada A fregata da muleira Vamos levantar a poeira Essa é a dança dos cabra de virulino Todo homem com a enxada na mão Plantando feijão na roça Foi assim que começou o chachado Ataquei os cabra Chachou Virou Lançou Foi Entrou a capoeira Foi Lampião Maria Bonita Casal bonito Simbola arretado Cumprimento Arretado Arretado Preparado para a cruz ronda Eita Eita Cabruera Cabruera Cintura Cintura Virou Isso aqui tá bom Lançou Maria bonita Gira Echa Isso aqui tá bom Iai, 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 iai Iui, iui, iui Atenção arretado Preparar para o túnel Simbora Echa Cabrureira Amarriê Amarriê Giro Giro Atenção, Capoeira Flampeão Permitiu Mulher Sondagem E veio lá do Nordaxe Eita Eita Laceira Isso Vira Lança 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 Eita Eita Simbora, Capoeira Balançou Eita Essa quadrilha No arco do Neste Balançou balançou Eita Eita A proeira! Dançando! Valendo, meu Deus do céu, o que é isso? Valendo, meu patrinho patriciço! Olha a chuva! Valendo, meu Deus do céu, o topgado! Esse sertão tão castigado pela seca! Sim, para a cabroeira! Pé! Pé! Pó! Pé! Pó! Vim para! Ali! Passo! Passo! Pó! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Viva a capoeira Música Que me dá um abraço Eu não tenho um abraço Eu não tenho um abraço Eu não tenho um abraço